Bom, vamos falar sobre disciplina, como a regra do 1, 2 e 3. Pela primeira vez, faremos uma reunião dos Busby pra falar de disciplina, porque a gente tem um plano maravilhoso. Tá bom, pessoal, olhem pra mim. Isso? Obrigada, Riley, você é uma boa ouvinte. A mamãe e o papai vão começar a usar 1, 2 e 3 aqui em casa. Então, se a mamãe disser 1, isso significa pare. Para. Então, quando a mamãe disser você tá fazendo algo ruim ou errado e disser 1, o que você faz? Para. Para? Para. Se eu chegar no número 2, eu tô dando mais uma chance pra você se comportar. É massinha? Não. Então, dizer 2 significa um aviso. Abismo. Aviso. Abismo. Aviso. Aviso. Isso. O número 3 é uma consequência. Todo mundo diga consequência. Consequência. Muito bem. E o que isso quer dizer? Quer dizer ficar sem as suas coisas ou ir pro seu quarto. Isso. Significa que vai acontecer alguma coisa que você não gosta. Todo mundo entendeu bem as regras? Sim, mamãe. Lulu? Sim, mãe. Muito bem. As meninas reagem à disciplina de um jeito diferente. Umas delas entendem com o olhar, elas pedem desculpa e tudo mais. Mas também tem outro extremo, ou nada do que você fez funciona. Então, a gente tá tentando encontrar algo que funcione com essa, 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 essa e quantas essas a gente tiver aqui. E eu acho que essa ideia pode dar certo pra gente. Eu acho que essa é uma ideia que até o Adam vai entender. Sabe, o problema é que... Fica quietinho. Hazel, me dá esse doce. Não! Hazel, você não vai comer isso. Você quer mesmo que eu comece a contar pra você? Não! Então me dá o doce. Não! Ela vai ficar no 2. Não! Opa! Oh, Hazel, você quer que eu chegue no número 2? Não! Isso é um 2. Para! Hazel, me dá isso. Não! Ai, 3. Ai. Para de chorar. Hazel, agora você vai pro seu quarto. Vamos. Você. Sim, você conhece as regras. Foi o 1, 2 e 3. A única filha que normalmente segue todas as regras, diz por favor e obrigada. A mais educada das nossas filhas escolheu a noite da reunião de família pra desobedecer a gente a noite inteira. Eu tô muito confusa. Isso me faz... Isso me faz sentir como a pior mãe do mundo. Vocês viram isso? Ela vai ficar ali até parar de chorar. Mas vocês não disseram 2 nem 3. Eu achei que você disse 2 e depois eu... Ou será que eu disse 2? Eu podia jurar que eu disse 2. Foi sua culpa. Não vem me culpar, não. Levanta da mesa! A Eva tá na mesa. Olha, mamãe, a Eva tá em cima da mesa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A Eva tá na mesa.